Nossa, cara, na moral, velho, nossa, cara, porra, mano, sai de um bagulho e entra em outro, velho. Nossa, velho, sai de um bagulho e entra em outro, cara. É sério que eu vou ter que ir atrás desse bagulho, mano? Galera, eu tô quase encerrando a live, na moral. Nossa, mas eu acho que o bebê foi mais forte, mano, isso é louco. Esse bagulho de boneca é foda, mas o bebê ali foi... Nossa, mano, olha isso aqui. Nossa, gente, que bizarro. Cara, olha isso. Nossa, gente, que bizarro. Nossa, gente, que bizarro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E as vozes, então, falando? Caraca, velho, onde tá essa desgraça, mano? Nossa, mano, eu tô fodido. Eu vou sonhar com essas porra hoje, velho. Tô até vendo, mano. Certeza que eu vou sonhar com essas porra hoje. Amanhã eu conto pra vocês. Eu passei, galera? Eu passei? Eu tô tão desesperado, cara? Cadê, velho? Cadê, velho? Nossa, mano, dá um arrepio na espinha. Tô da hora assim com essa desgraça. Vou morrer. Vou morrer. Caramba. Amanhã tem live de Pokémon, tá ligado? Certeza, galera. Certeza, galera. Amanhã tem live de Pokémon, já vou avisando. Cara, que bizarro, mano. Tomara que ela fique no mesmo lugar, né? Daí a primeira a gente já sabe lutar. Tenta só me encontrar. Vamos lá. Ela tava aqui em cima, né? É, amanhã é melhor a gente ir de Mario. Sonic. Aí, aqui. Salve mágico. Tudo, senhor melhor. Se eu, Rose, não tivesse... Porra de monstro. Tá, e agora tem que ver onde ela tá, mano. Lá no fundo, no canto, o Caio falou. Fundo da onde, mano? Lá no fundo, lá no fundo da onde? No canto da onde? Aonde, mano? É, mano. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Olha a desgraçada. Está aqui dentro. Não. Essa sala? Cadê? Não está, mano. Nossa, eu vou morrer de novo, velho. Cadê essa desgraça? Vocês estão enxergando ela, pessoal? Eu não estou vendo? Já olhamos tudo, velho. Eu não estou vendo essa desgraça. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. É melhor para você. Eu não estou vendo. Sim! ali safada peguei sem vergonha morre graça tem mais ainda velho tem mais ainda velho pior que mais um meu morro aqui te achei vaca você nunca vai conseguir sair daqui seu idiota o que você está fazendo com meus amigos de fofo e aí e acabou e e e e Mia, eu vou resolver tudo. O quê? Ótimo. Preciso dar o fora daqui. Nossa, velho. Então ela é responsável por tudo isso? Já foram dois. Sério que eu vou levar isso pra casa? É real mesmo que eu coloquei isso aqui no meu inventário? Não, né? Nossa, eu tô levando a boneca, velho. Dá pra vender? É, ó, valiosíssimo. Show. Vamos vender essa desgraça.